Olha só o que eu estou visualizando aqui ó, dois Pax Cefalossauros e parece que um dos Pax é um filhotinho. Não tenho certeza, mas pelo tamanho daqui parece um juvenil. Ou talvez seja um adulto, na verdade eu acho que é um adulto, só que não totalmente crescido. Temos comidinhas aí então, vamos tentar pegar ele, porque eu já tô ficando com fome e também tô ficando com sede. Mas eu não vou ir tomar água agora, porque já que tem um laguinho aqui perto, não tem problema. Ih, cadê os Pax, velho? Desapareceram? Sumiu! Vamos descendo aqui bem na manha. Eu acho que eles foram pra cá. Será que eles estão indo no laguinho também? Não, se eles estivessem indo no laguinho eles iam passar pela montanha, não ali por baixo. Realmente! Será que eles estão indo pra lá? Vou ter que correr, senão vou perder eles de vista. Bora, opa, opa, escutei aqui do lado. Vamos com calma, eu acho que eles estão indo pro lago mesmo. Ó, ouviram de novo? Não. Ih, rapá, eu acho que o pequeno me viu, será? Não, não viu, senão ele teria saído correndo. Parece que ele tinha olhado pra trás, tenho certeza. Mas vamos indo, ó. Aí tá pra cima do lago, bora, bora, bora. É agora. Ó, correu. Já me... já escutou os meus passos. Corre, corre, corre. Beleza, vamos tentar pegar o pequeno. É tu mesmo, pequeno. Ih, ó o outro vindo pra cima aqui, ó. Ai, ai, ai. Vou morder, mordi. Ó, ó, calma, calma. Aí, mordi. Cara, errou. Aí, mordi de novo. Vai cair. Ah, vai cair. Aí, mordi. Morri. Já era. Sai, se afasta. Ih, ficou nervoso aqui o Pac-Pai. Ó, tá bravo. Não imaginava que você tacar desse jeito. Sai, bicho. É minha já. Ó, que isso? Vocês viram que ele veio pra cima? É, vai pra lá. Aí, afastei ele. Beleza. E não tem nenhum sucumimos nem Beryonics aqui, coisa boa. E eu tomei umas cabeçadas bem legal, bem legais. Foram boas cabeçadas. Quase tela 1 completo. Mas não. Vamos comer agora. Temos um packzinho. Foi muito bom a gente ter deixado eles se aproximarem do lado, porque agora tem uma carcaça. Tanto perto da água, né. Com uma carcassinha aqui, ó. O miserável é um gênio. Aí, já tá quase 100% e... Foi. Muito bom. 100% agora. Vamos tomar a aguita. Aí, essa água meio poluída, cheia de musgo. Que nojo. Essa água verde, velho. Ih, vai demorar pra subir. Ê, beleza. Vamos ficar aqui, então, tomando. Tentar pelo menos deixar na metade, né. Na real, vou fazer o seguinte. Eu vou deitar. É melhor. Eu tenho que me recuperar logo. Tudo bem que a gente tem uma carcaça que meio que dê safe. Mas, caso a gente precisar lutar, a gente tem que estar bem, né. No caso. Acertou. Peraí, peraí. Que eu acho que eu escutei alguma coisa aqui, ó. E é o pack, velho. O pack tá gritando alucinadamente. Eu mal me recuperei. Acabou de sumir aqui um pouquinho. É tudo bem, né. A gente já tinha pouquinho mesmo. O que foi isso? Acho que eu... Tem um alossauro, velho. Vindo atrás do pack. O pack correndo lá em cima da montanha. O pack tá machucado? Não. Não tá machucado, não. Ih, tá ameaçando ali, ó. Vai ter treta entre pack e alo. Mas eu já tô com a minha carcacita aqui. Tamo de boa. Já tamo recuperadinhos. Pelo menos um pouquinho. Vamos comer. Ih, o alo não conseguiu acompanhar o pack. Ih, tá olhando pra mim, velho. Ah, não. Pode comer agora! Ah, já ameaçou? Ameaço tu, rapaz. O que é que tu quer, ó? Vem aqui pra ti, ó. Vem, então. Se é pra treta, então vem aqui. Pior que ele veio, velho. Tá aí. Tá aí. Meu Deus do céu. Que isso? Tá vindo correndo. Ô, 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 ô. Calma. Calma, nervosinho. Calma. Tem uma comida aqui, ó. Eu acho que ele enxergou agora a comida. O maluco é brabo. Vou esperar ali ameaçar de novo, daí eu dou uma mordida. Vamos ver. Ó, vou ameaçar. Ah, agora eu ameacei. Não deu. Ô, ô, ô. Calma. Vamos dar um girinho. Esperar mais um pouco. Vamos ver. Ó. Eu sou mais rápido, amigão. Sou bem mais rápido que tu, Alu. Que isso? O Alu tá me perseguindo, velho. Calma, tu já tem carcaça, maluco. Como ousa. Calma. Aí tá de costa. Bora, bora, bora. Ih, se virou. Ah, agora eu acho que ele pode me perseguir. Não sei. Ó, vamos indo, vamos indo, vamos indo. Ó, toma. Ai, quase que ele me acertou uma mordida. Ai, esse giro do carro é intenso. Aí, ameaçou. Toma. Consegui morder. Ah, toma essa. Aí, ó, vacilão. Carcaça é minha. Sai daqui. Ah, é muito rápido. Ah, tá sem estamina. É, cansadinho. Tá cansadinho, menino. Tá cansado, não. Tá cansado, não. Tá cansado, não. Socorro. Caraca, velho. Não desiste. Ai, desculpa por ter dado a mordida. Que isso? Chegou um giga aqui, velho. Toma. Ah, mordi. Mordi. A carcaça é minha. Aí, ó. Beleza. Agora é do giga, na verdade. Ou esse giga vai ir atrás do alu. É ir atrás do alu. Aí, beleza. Valeu aí, alu. Abraços. Boa viagem. Com esse giga atrás de ti aí. What the fuck? Caraca, o alu ainda tem estamina. Eu achei que tinha acabado. Eu vou comer aqui um pouquinho mais. Aí, bom. Beleza, se foram. Foram embora. Agora a gente vai tomar água. E deitar pra recuperar. Na verdade, eu nem fiquei cansado com essa brincadeira toda. Muito bom. Mas vamos tomar água aqui, né. Pelo menos, caso a gente precisa sair daqui, a gente já tá abastecido. Ih, rapaz. O giganotossauro tá vindo, véi. Tá vindo furioso ainda. Não conseguiu pegar o teu alu. Alu lá. Voltou pra roubar a minha carcaça? Acertou, miserável. Não vou sair tão fácil, ó. Ih, mandou ameaça. Ih, mandou ameaça. Mas parece que ele tá... Ô, ô, ô. Não. Não, ele tá cheio ainda. Tá recuperado, menino. Caraca, véi. Todo mundo querendo roubar a minha carcaça. O que que ela tem de especial? É só um pack. Como é impressionante, cara. Como vocês tentam me derrubar, cara. Ah, eu vou sair daqui. Sério, tem muito carnívoro. Já apareceu o alu. Apareceu esse giga. Não vou sair tão fácil. O alu, aliás, tá aqui. O alu, aliás, tá aqui. Não, o alu, nessa hora, deve tá lá longe já. Vambora. Pelo menos eu tô abastecido, né. 100% de fome. 100% de água ali. Tá full meu estômago. Tá tudo tranquilo. Dá pra gente ir embora bem de boas. Vamos correr aqui no meio da floresta. Se afastar ao máximo. Deixar que ele diga pra trás. Caraca, diga nervoso, velho. Foi atrás do alu, não conseguiu. Voltou e roubou minha carcasse. Mas que desgraçado. Vamos correndo aqui tentar encontrar... Ó, escutei alguma coisa pra cá. Parece que foi pack. Será que aquele pack... Aquele pack que tava fugindo do alu deve tá aqui ainda. Mas ele não veio pra cá. Caraca, eu quebrei a perna, velho. Isso aí voando praticamente. Nossa, meu coração. Eu estou correndo aqui já faz um tempinho. Até agora não encontrei nada, nem som. Além daquele pack que a gente tinha escutado anteriormente. Eu também já tô ficando cansado, olha só. Tá descendo aqui. Mas pelo menos eu não fiquei com fome, né. E sede tá um traquinho ali, ó. Agora. Vamos pra cá. Se não me engano é um pântano. Pode ser que a gente encontre algo. Mas como eu não escutei e tá bem calmo. Talvez a gente não tenha tanta sorte assim. Porque eu queria caçar alguma coisa. Vamos ver. É aqui, ó. Vamos lá. Alguém. Por favor, vou dar um grito. Vamos lá. Claro, né. Só pra ver se algum cara não responde. Ou pelo menos pra afastar todos os herbívoros que tiver. Aqui, ó. Cheguei. E aí? Tem alguma coisa? Não. Pelo que parece não tem nada. Sério, velho. Vim correndo até aqui pra não ter nada. Namorovski. Não tem nada mesmo. Eu sabia. Não tinha escutado. Tá. A gente vai ter que deitar. Recuperar. E vazar daqui, eu acho. Ó. Não tem nada. Caraca. Olha o nevoeiro que tá, velho. Sinistro. Aqui geralmente tem, ó. Vamos ver. Ah, não. Geralmente tem espino e bari, né. Aqui. Isso sim. Vamos atravessar pro outro lado. Foi. Aí, nadando aqui bem tranquilamente. E vamos deitar. Aproveitar, né. Que tá calmo então. Já que não tem nada. Ficar aqui no meio do mato mesmo. Peraí. É que eu cansei muito agora. Pronto. Aí. Já vou tomar água também. E ficar de boas. Agora eu tô aliviado. Olha só o que que eu encontrei aqui na frente. Dois puertasauros tretando com o ceratossauro. Sim. Um ceratossauro. Lá tem ele, ó. Tô dando rabada, ó. O cerato. Toma. Tomou pisão o cerato, velho. Caraca. Quebrou a perna. Ah, tá. Eu achei que tinha quebrado a perna do puerto. Calma, perna. Eu sou amigo. Não é porque o cerato tava atacando vocês. Calma. Vamos dar uma amizade aqui. E olha da onde esses puertas vieram. Esse puerto tá bravo, velho. Vou passar correndo aqui. Calma. Ih, deu pisão, ó. Aproveita pra ele não dar rabada. Aí. Passei. Aqui tem coragem. Caraca. Olha aqui a carcassinha do coitado do cerato. Que tava de boa. Os puertos tão indo embora agora. Tchau, puertos. Tudo bem. Tentaram me eliminar, mas não guardo rancor. O outro vai cair, velho. Sai daí, puerto. Tu vai cair. Olha a perninha dele resbalando. Olha a perninha dele. É ousado aí, o menino. É ousado. Olha a perninha ali, ó. Ele tá tentando fazer umas... Umas adrenalina. Uns parkour ali, no caso, né. Adrenalina. Tá, vamos indo então. Vamos deixar ele. Senão eu vou comer essa carcaça, porque senão ela acaba virando minha, né. No caso, eu não quero isso. Eu quero migrar pra outro local. Tentar encontrar mais Carnotauts. Ou sei lá, né. Olha a altura. Cara, como é que esses puertos tão passando por aqui? Ah, aqui tem uma passagem aqui, ó. Aqui, ó. Tão vendo a abertura aqui, ó. Dá pra passar a puerta, velho. Tranquilo. Caraca, eles andaram tudo isso, velho. Que isso. Sinistros. E tinha um ceratinho todo caçar, né. Ceratinho. Menino ousado. Mas bom, pessoal. Ele vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado. Se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário. E se inscreve no canal, caso ainda não seja inscrito. Grande abraço pra vocês. Tudo de bom. Valeu. Até mais. E tchau. Fui. Vou dar um grito agora. Aê. Eee. Aê. Eee. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri